O Edivan Lucas, de 48 anos, morreu vítima de um acidente de trânsito registrado no início da tarde de ontem, senhoras e senhores, terça-feira, aqui na cidade de Iguatú. Esse fato aconteceu na rua Mácio Nogueira, no cruzamento com Adel Cleciano Bezerra, nas proximidades, na altura do Colégio Liceu, aqui da cidade de Iguatú. A colisão entre uma motocicleta, modelo Honda Bros, com um carro, modelo Costa Classic, resultou nesta tragédia. O Edivan Lucas, de 48 anos, morreu após colidir a motocicleta em que ele conduzia com este carro. Portanto, segundo informações, esse carro saía da rua de Iguatú, em Iguatú, quando coligiu com essa moto que seguia no sentido Praça das Mulheres, rua 13 de maio. Com o impacto, o motociclista foi arremessado e faleceu no local. Os agentes do Serviço de Atendimento Móvel e de Urgência, o SAMU, foram acionados, mas a vítima já havia evoluído a óbito. A polícia militar esteve no local. A informação que obtivemos, senhoras e senhores, é que o condutor permaneceu no local, o condutor do carro envolvido neste fato. E foi levado à Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Iguatú para prestar esclarecimentos. Portanto, registro aí da morte do Edivan Lucas, de 48 anos, que trabalhava como vigia em festas ativadas aqui da própria cidade. E aí E aí